Já em Liberdade, a moradora de rua que tem o título de Mende Gata anuncia a novidade. Será MC, vai gravar uma música. Estou fechando com o meu padrinho, MC Cris Smith, com um louco de refri. E em parceria com a Love Funk produtora e com a gravadora Muquifo Records. Aguardem que está vindo novidades. Ire Salles Duarte, de 35 anos, vive pelas ruas de Goiânia. E divulga nas redes sociais que ganha vida como catadora de materiais recicláveis. No perfil principal, são mais de 400 mil seguidores. E mesmo com uma realidade difícil de quem vive nas ruas, a Mende Gata é vaidosa. Usa unhas grandes e bem feitas, cílios postiços e cabelos longos. Pelo corpo, muitas tatuagens. Sempre mostra também a rotina com os colegas da rua. A gente está ficando aqui, eu durmo nesse sofá e ela dorme no colchão. Mas a digital influencer das ruas teria uma atividade paralela, o tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, ela já teria quatro passagens. Três por tráfico de drogas e uma por receptação. A última cadeia aconteceu na semana passada. Ela tem uma face de uma pessoa do crime, uma traficante quanto mais. E ela tem a face da menina boa, da menina batalhadora, da menina bonita. Que nas redes sociais as pessoas falam que Deus é com você, que você vai vencer. Outros querem casar com ela. Então ela tem essas duas faces. Ela foi presa com outros dois homens. Com eles, foi apreendido 50 porções de drogas, uma balança de precisão e quatro facas. Nessa última vez que ela foi presa, ela passou pela audiência de custódia. E no outro dia, ela estava de tornozeleira, já dando o recado dela nas redes sociais. Versão que é desmentida pelo advogado de defesa. Uma nota publicada no perfil da mulher diz que todos os fatos serão esclarecidos e que ela não teria envolvimento com o tráfico de drogas. Só abordada em situações de suspeita, 120 vezes, em situação de suspeição. Então é bom que entenda que essa situação de suspeição pode ser que a droga esteja escondida em algum lugar e não esteja com ela no momento que não foi flagrada. Mas as investigações mostram outra realidade. Uma mulher que pode ser considerada perigosa e que gosta mesmo de ostentar a aparência de uma boa menina. Todas as vezes que ela foi abordada ou presa, ela nunca passou um endereço fixo. Mas se a gente olhar nas publicações dela, mostra ela na casa, tem alguns momentos com a família. Essa é, digamos, uma situação que ela rotulou, que digamos que está dando certo para ela como uma menina que mora na rua, uma menina que precisa ser amada, que precisa ter uma certa carência, que precisa ser aceita socialmente. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar 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 pra quê?